Onde vou ao ZZZ e o bem irá ganhar No Perdidos e Achados desta noite mostramos o primeiro filme pornográfico português. Foi rodado nos anos 80 e chamava-se Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa. No elenco encontravam-se nomes como Ana Zanatti, Herman José ou Vítor de Sousa, que na altura se viram envolvidos numa grande polémica. Trinta anos depois eles explicam como foi participar nesse filme escandaloso. No filme Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa, Ana Zanatti é uma freira perversa, a madre superiora de um convento pouco católico. Herman José é o príncipe de Portugal, o herói que salva a noviça das garras da freira depravada. Vítor de Sousa representa um jovem padre, secretário da Inquisição. No filme participam vários atores portugueses, alguns já consagrados na época e desaparecidos, entretanto. A película foi rodada em 1977, pelo realizador espanhol Jesse Franco. A exibição estava prevista apenas para a Alemanha, Inglaterra e Espanha. Mas mal o filme estreou no país vizinho, desencadeou uma onda de choque que atingiu Portugal. Um dia eu estava no meu camarim, a preparar-me para estrear uma peça, e entra-me um jornalista pelo camarim dentro, a dizer que tinha vindo de Badajoz e tinha acabado de ver um filme, em que eu entrava-me, e que era um filme pornográfico. Eu desatei-me a rir. O nu, e não era o menos, porque nu eu já tinha feito, mas ele afirmava aquilo tão perentoriamente, que eu às tantas comecei a acreditar que era verdade, que eu tinha entrado num filme pornográfico e não sabia. Teriam feito qualquer montagem, coisas, cenas, qualquer coisa que eu não... Eu desconhecia. O escândalo rebentou na primeira página do Semanário Tal e Qual, em janeiro de 1983. Atores portugueses, num filme pornográfico, fazia a manchete. Vítor de Sousa, o padre da inquisição no filme, era também um dos visados, embora tivesse tido uma pequena participação na história. Recordo-me, por favor, porque foi mesmo uma primeira página do Tal e Qual, era o nome do jornal, que era realmente a fotografia de todos os atores portugueses que tinham participado, desde o Nicolau Brana, o Hermano José, eu, o José Viana, a Ana Zanatti, que era a protagonista. Mas não bastou uma primeira página. Na semana seguinte, o Tal e Qual voltava à carga com mais pormenores do escândalo. A sociedade não resistia e a curiosidade comprava mais jornais do que o embaraço. Muita gente não acreditou que nós fôssemos tão ingénuos que não tivéssemos percebido. O que é certo é que o argumento, tal como nos foi apresentado, não tinha o mínimo de cenas que pudessem... Ai, isto não vou fazer, não é bem a minha praia. Nós não tínhamos a noção que era um filme erótico. Tínhamos a noção que era um tema quente e que era uma versão picante da... da... a reboque das cartas de uma freira portuguesa, mas não tínhamos a noção que estávamos a fazer um filme erótico de maneira nenhuma. Hermano José é o herói do filme, com 23 anos, num dos primeiros papéis no cinema. Lembra-se que estava a fazer uma revista no Parque Mayer, quando foi convidado para entrar na produção. Não pensou duas vezes. Havia apenas um senão que ultrapassou em três tempos. Diz-me só o produtor assim, olha, só uma coisa, sim. Sabe andar a cavalo? Eu nunca tinha posto o corpo em cima de um cavalo, nunca. Os cavalos que eu via eram em frente à escola alemã, havia lá o centro hípico, via-os ao longe. Mas eu pensei, eu não posso perder esta oportunidade. Se eu sei andar a cavalo? Claro que sei. E então fui dar duas ou três lições rápidas, acho que a máfra. Eu fui-te chorar a rir, porque eu nunca dominei nenhum cavalo. Há de reparar no filme que o cavalo faz o que quer, mas eu finjo que sou eu que quero. Então diziam os gajos da equipa, este tipo monta tão bem, mas é tão indisciplinado. Nunca está aqui, vai, é sempre pacífico, os podera, porque o cavalo caiu ao pé dos outros. O filme conta a história de uma menina ingênua, levada para um convento por um padre sem escrúpulos e obrigada a sacrifícios carnais para a purificação da alma. Era a miúda e eu, éramos as atrizes principais. A miúda era uma miudinha, uma jovem aspirante à atriz, penso eu, penso que ela nem, não sei se ela fez mais alguma coisa, eu pelo menos não tenho conhecimento disso. Ia com a mãe e com o pai para as filmagens. O realizador chamou-lhe Susan Emingway, mas na realidade a jovem noviça chamar-se-ia Ana Vieira e era portuguesa. Depois de participar noutras longas metragens do realizador, desapareceu, sem deixar rastro, no mundo cinematográfico. O filme foi totalmente rodado em Portugal. Os cenários escolhidos pelo realizador e as autorizações conseguidas davam credibilidade às filmagens. A trama decorre entre Cascais e Sintra, com cenas rodadas até no interior do Mosteiro dos Jerónimos. Um filme que vem para ser realizado de Espanha, para ser feito em Portugal, que consegue ir gravar, ir filmar-se em Sintra, e ser filmado nos Jerónimos. Não é qualquer filme que é autorizado a ser rodado em espaços destes, não é? Património mundial, património cultural. Portanto, também não fomos só nós que fomos enganados, digamos assim. A maior parte do filme foi rodada em Cascais, no atual Museu Conde Castro Guimarães. O cenário ideal para um convento de freiras sádicas, segundo o realizador. É na sala neogótica, mesmo à entrada, que a Madre Superiora recebe a noviça pela primeira vez. O torrião do palácio foi usado como sala de isolamento e tortura, onde a jovem freira pecadora é exorcizada de forma implacável. O realizador Jesse Franco morreu em abril. Mas daqueles tempos reencontramos David Quintãs, o assistente de realização, português, atualmente a viver no Brasil. Passados 30 anos, revela o que nunca antes tinha sido confirmado. As cenas de sexo que você vê nesse filme foram compradas. Não me recordo se é em Espanha, se é em França, se é na Alemanha. Então se comprava, eu quero, em bom português, eu quero dois minutos de sexo explícito. Como é que você quer? O que é que pretende? E você comprava e incluía no filme. Naquela altura, depois de ter visto o filme, Ana Zanatti ainda pensou processar o realizador, mas acabou por desistir da ideia. Lembro-me de haver uma cena em que não reconheci nem as minhas mãos, não sei se era uma perna ou o que aparecia minha, desnudada, não sei. Não reconheci, percebemos que havia ali uma montagem qualquer, mas era uma coisa tão ingênua no meio de tudo, de tudo aquilo que estavam a anunciar. Eu ia à espera de uma coisa terrível e, de facto, não era. E achei que o melhor que eu podia fazer era não dar conversa a uma conversa que não tinha interesse. Não dá para, em cada cena, estar a dizer, olha que isto não fui eu, isto são outras pessoas. Mas, se calhar, acabou por ser bom para o filme, que ele depois ainda teve algumas semanas em cartaz. O filme só estreou em Portugal em 1985 e apenas no cinema Roxy. Foi um sucesso de bilheteira, mas com morte anunciada. O resultado final, tanto quanto me lembro, não foi nada de extraordinário, até porque não era um filme de qualidade, bastava o facto de estar tão fragmentado e tão montado, não é? Vitor de Sousa chegou a pensar que o filme seria o passaporte para uma carreira internacional. Não foi nem de perto, nem de longe. Também não foi no cinema que apostou depois. Seguiu o teatro e adotou a poesia. A televisão mantém-se até hoje. Hermann José ganhou o primeiro grande cachê com o filme. Ainda hoje se recorda dos 80 contos. 400 euros por meia dúzia de cenas. Eu sei que o total que eu fui ganhar equivalia talvez a três meses de ordenado. Portanto, fiquei por meia dúzia de sessões de filme e ganhei três meses. Brilharam-se nos olhos. Ana Zanatti era atriz e locutora da RTP quando o escândalo rebentou. Ignorou o falatório e seguiu em frente. Representa agora menos, mas escreve mais. Há dias lançou um novo livro. Chama-se E onde é que está o amor? E é um livro que fala da forma como amamos e como somos amados. Não só nas relações, nas nossas relações amorosas de casais, mas também na vida. Curiosamente, foi também a temática das relações humanas que motivou a participação no filme há 30 anos. Outro contexto, outra abordagem. Cartas de Amor, de uma freira portuguesa, foi sem dúvida polémico. Mas nunca chegou a ser um bom filme. Tchau. Tchau. Tchau.